Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da MG Minis Daicast, como todos os outros dias, 8h30 da noite, mais um vídeo aqui diretamente de Canoas Rio Grande do Sul. Bom, quem assiste o canal aqui como todos os outros dias, já viu essa oficina, já viu quanta história tem aqui, quanto talento tem aqui e tem até um comprometimento entre a MG Minis, o Salão Daicast e o próprio proprietário aqui da oficina, que é o Caco. Bom, ficou um vídeo muito longo e o cara me convidou para andar nesse caminhão, cara. Esse caminhão aqui pega 150 km por hora, você acredita? Eu não acredito, mas o cara falou e eu quero pagar para ver, né? E além do que ele me fazer um presente, eu não vou mentir para vocês, foi um dos presentes mais legais que eu já ganhei na história desse canal. Olha, eu não chorei porque eu fiquei com vergonha de chorar, porque tinha muita gente em volta, mas enfim, muito legal, os caras fizeram esse presente em um dia e eu quero mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Então é o seguinte, vamos rodar a vinheta, sempre do botão de curtir, se inscreva nesse canal, como todos os dias, 8h30 da noite é vídeo novo e a gente vai andar esse caminhão, vamos mostrar um pouco mais dessa oficina, vamos mostrar o presente e vamos trocar ideia. Bora! O Cacu, é assim, cara? Pode, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que você apresenta aí, pô, humano, filho do cara, cara, velho, sabe, com vergonha do quê? E aí, tudo bem? Prazer. Ele aqui também é o artista, aliás, ele é o artista, né? O proprietário. O humano é além de dono, ele é que organiza tudo, o humano tem um problema com toque de organização. Ah, é verdade, ó, então, meu, esse lugar aqui é limpo demais, cara, esse lugar aqui, gente, vocês não usam graxa aqui? Não, nós usamos, mas nós temos sempre alguma proteção para não cair no chão, não contaminar o meio ambiente. Meu, é muito limpinho, olha os pneuzinhos de kart aqui, cara. Os relógios nos países, né? Que louco, cara. Mas, enfim, eu quero saber o seguinte, a gente vai mostrar depois as miniaturas, tem uma Cayenne ali, tem os dioramas, né? Você é dioramista, né, cara? Sim, adoro dioramas. Mas a gente vai mostrar tudo isso, o cara faz muito diorama, enfim, vocês vão ver o que está acontecendo. Mas, ô, Caco, você vai realmente deixar eu andar nisso aqui? Vamos. Isso aqui anda mesmo, cara? Tu vai ver? Vamos lá? Vamos gravar? Você está de sacanagem. Então, lógico que eu topo. Tu vai novo ou novo? Fechado? Você vai naquele ali? Vou. Ah, esse aqui também anda? Sim. Ah, eu duvido, cara. Não é possível. Vamos ligar ele aqui para o pessoal ver? Meu, olha a interna. Olha isso aqui, cara. Ó. Olha o barulhinho. E leva a carretinha? Leva. Tem uma carreta que leva as crianças. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, então. Tudo feito aqui. Ô, Caco, antes da gente andar aqui, vamos andar, mas quanto tempo demorou para fazer esses aqui? Esses aqui, assim, deixar como eles estão, trocar suspensão e tudo, a gente levou quase quatro meses, porque a gente modificou todo esse caminhão, né? Eu pensei que você ia falar quase quatro anos. Não, quatro meses. Esses aqui a gente fez para o Natal do ano retrasado e esse que a gente fez agora para esse Natal nos 30 anos. Quando ele fala, gente, ele fez para o Natal, eles têm uma mação, umas crianças aqui, a gente já fez outro vídeo aqui, que conta toda a história, então eu vou deixar o card aqui, vocês vão lá, assistem tudo. É muito louco o trabalho desses caras. Vamos andar? Vamos lá, bora lá. Mano, eu estou feliz pra caralho. Vamos lá. Bora. Bora. Meu, que legal esses... O Kako, o Alex, quem ganhou a corrida? Ele está vendo, não, teve uma que você ganhou ali, eu deixei morrer, você saiu e fez para trás. O editor é louco, né? O editor ficou no meio da rua, eu quase atropelei ele, mas cara... O Volvo e o Scanner, hein? Que brinquedinho massa, cara. Você está doido, cara. Cara, a galera vai pedir agora encomenda disso aqui, cara. Olha aí. Nossa senhora, que louco isso aqui, cara. O Volvo e o Scanner, olha. E olha, lembrando que isso aqui estava com limitador, né, Kako? Sim, isso aqui está com limitador até para os gurihandais, né? Olha que louco. E esse aqui também tem três marchas? Sim, igual. Tudo três marchas. Só que esse aqui já está com motor de 180. Olha que legal, gente. Mano, eu dirigi isso aqui, olha que louco. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar a sua outra coleção lá. E você tem uma coisa ali que você coleciona que você tem ciúmes, né? O quê? Os seus bonecos. Ah, os minas, vamos ali. Vamos ali. Olha os carrinhos, olha aqui, os ônibus. Ô, carro, rapidinho. Você falou dos ônibus aqui, que todos os ônibus... São cópias fiéis com as placas, são 100% cópias iguais. Do próprio caminhão. É, igualzinha. Réplicas iguais. Isso aí. Vocês acham que isso é... Oi, é tudo automatizado, né? Sim, aqui, ó. Pra não pegar poeira, gente, ó. Olha aí, que louco. Olha o capricho do carro. Tem pelo Alex. O Alex que fez isso aí? Com a automação. Ô, Alex, você quer ir lá em casa ficar uma semana lá, não? Ó, que legal. Porque se o caminhão demora três meses pra fazer, isso aqui ele faz em três horas, né? Não, nós temos um dia, isso aqui por causa do motor. Ah, não. E aí, quando sobe, acende a luz? Acende a luz e aqui é pra segurar. Tem que pensar, segura-se em primeiro lugar. Olha que legal esse gridzinho aqui, cara, dos caminhões. Assim que começou a Fórmula Truque no mundo. Isso aqui era no Uruguai. Isso aqui, posso pegar a miniatura ou não? Claro, sim. Essas miniaturas, elas são daquela marca portuguesa, não é? Essas são as cópias fiéis, né? Guisval, essa marca é portuguesa, cara. Portuguesa não, acho que é espanhola. 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 Olha que legal, cara. As mini coquinhas ali, o caminhão da Kibon. Olha, tem até um Opalão aqui, velho. Sim. Tem até o Opalão 43, os bonequinhos. Que louco, cara. Isso aqui tudo a gente mostrou também no primeiro vídeo, né? Os takezinhos. Ô Murilo, vem cá ver o que eu coleciono. Olha que legal aqui, ó. Mais coisas você coleciona? É, esse aqui eu tenho pouco, tenho 400 e pouco. Minha família Minions. O cara é fã de Minions, cara. Aqui só tem os pequenos, os grandes estão lá em casa. Olha isso aqui, cara. Olha, olha essa Cucumbi. Quem que fez essa Cucumbi? Essa Cucumbi eu ganhei. Que louco, velho. Você viu essa Cucumbi? Jogo das Velhas dos Minions, caneta dos Minions, puia dos Minions. Caneca dos Minions. Olha que louco, velho. Estou colecionando caneca, né? Olha os canhinhos. Olha que louco, cara. E aqui são os dioramas nossos, dos nossos carros. Olha o coi. Olha o do Papai Noel, cara. Que louco, velho. Que louco. Olha esse aqui grandão do Mustang, cara. O cara tem um espírito colecionista, né, velho? Ei, Maicão. Agradecimento nesse vídeo aí também pro Maicão que trouxe nós aqui, hein, velho? Isso aí. É isso aí, galera. Vamos lá ver. Pode entrar aí ou não? Claro. Área VIP. Área VIP Mercedes-Benz. Ó, proibido. Proibido. Putz, eu não... Se você é essa pessoa, você também tá proibido em assistir o vídeo. Meu... Olha esse banco. Senta aí, Caco. Deixa eu ver. Olha esse banco do cara, velho. Olha a mesinha. Esse aqui tem peças do carro usado, do fosco usado. E esse aqui foi feito com peças do fosco usado. Ah, tem mais um aqui. Olha o telefone da época. Esse aqui é feito com motorzinho de micro-onda. Custa 20 reais pra fazer girar. Motor de... O giratório ali. Olha quanto diorama aqui no bagulho, velho. Ali é como a gente monta os dioramas, as pecinhas, né? Ali é onde? Não vi aqui. Aqui as pecinhas aqui? Isso. Olha o tamanho dos dioramas que o cara tem, cara. A gente vai montando. Faz sobrando as pecinhas e vai pondo aí. É, uns a gente compra, a gente ajuda o pessoal aí. Um a gente compra, outro a gente faz. O cara é um dioronimista. Agora vai falar que o Alex faz também a diorama agora. A gente faz. Ah. A gente quer te mostrar um depois que a gente... O Alex agora é o Alex, o Mano, é o Batman e o Super Homem. É o Mano, o Silvio, o Jefferson... Olha aqui a concessionária, velho, da... E aqui a nossa, tá de carro preto. Olha só essa do Fuscão, cara. Que louco. Ô, Caco, vai ter muita gente que vai estar perguntando, né? Não sei se você quer falar ou não. Se não quiser, a gente não vai cortar, mas a gente fala de qualquer jeito aqui no vídeo. Você comercializa diorama ou não? Comercializo, mas toda a grana vai pro Natal, pra compra de brinquedo. Nada é pra nós. Então, peraí. Então, pessoal... Todos os dioramas que a gente vende é revertido pras ações sociais da Cia do Caco. É o ano todo a ação social. Então, os dinheiros do diorama vai todos pra comprar brinquedo de Natal. São 10 mil brinquedos. Então, durante o ano, vocês vendem diorama pra no final do ano pegar essa receita, além... E comprar brinquedo. E comprar brinquedo pra doar pras crianças. 10 mil brinquedos. É a meta. Fechamos 30 anos esse ano aí. Faz 30 anos você doa 10 mil brinquedos. Ou seja, boneco, carrinho... Nós começamos com 500 e hoje estamos com 10 mil. Faz 12 anos que estamos na meta de 10 mil e não... Nos últimos 12 anos você deu 120 mil brinquedos. É isso aí. Todo ano. Fora Páscoa, fora Dia das Crianças, isso é só Natal. O cara quer comprar um diorama desse não simplesmente pelo fato de ajudar, mas também porque o cara gostou. E tem dioramas tops, né? Tipo, olha isso aqui, velho. Como que a pessoa faz pra comprar? A gente quer te mostrar um exemplo. Tipo assim, ó. Comprar um diorama. Não é só vender um diorama com um carrinho. A gente vende a história da família. Ok. Vou te mostrar um que a gente fez em um dia, quer ver? Quero. Se for o que eu tô pensando, cara, os caras fizeram eu chorar, velho. Eu só não chorei porque eu tava tímido. Olha o que os caras fizeram pra mim, velho. Não, e o detalhe, ó. Os caras fizeram, colocaram a minha foto lá no Portuga, colocaram a foto no dia que eu fui andar com a Kombi pela primeira vez. E a Kombi? E a Kombi. A Kombi em diecast, né? Eu não tinha visto ainda. Diecast. Os caras fizeram isso aqui em um dia, ó. Cool short van. Os dentes aqui, eles contaram na Kombi oficial. Se viram. A interna da minha Kombi era pra ser dourada, só que eu não consegui, então eles fizeram dourado. Olha, olha, a placa é igual do meu carro. Os vidros que abrem. Olha isso, cara. E o legal é que ela é de ferro, nós cortamos ela, né? Que loucura. Totalmente diecast. Eles estavam falando que isso aqui foi de palito de sorvete. Palito de sorvete. Isso aí, de sorvete. Deixa eu ver a parte de trás aqui. Cara, isso aqui vai pra um espaço muito especial na minha coleção. Eu não tenho palavras. Olha, são diecast.com igualzinho o carro, cara. E como é que tá ligado a luz? É verdade, como que tá a luz? Uma bateriazinha normal. E também dá pra pôr a fonte. É pra fonte, né? E ali atrás do logo do salão da E-Cash 3 que tá chegando. Caco, a galera quer te conhecer, vai tá lá ou não? Vou. Aí sim. Alex, vem cá. Alex é o garoto também responsável por tudo isso aqui. O Alex é o cara que... Vai tá lá também, Alex? Se as filhas deixarem, eu vou. Se as filhas deixarem, eu vou. Esse cara... Ele tem medo da esposa dele. Esse cara tem medo da esposa, cara. Olha que bomba show. Ô, obrigado, cara. Eu não tenho palavras isso aqui. Isso aqui é inacreditável. Olha isso aqui. A gente quer te agradecer, Murilo. A ti, em especial o Maicon, como nós falamos ontem. Vai lá, Maicon. Vai lá. Fica lá do lado do Caco. Só não vai chorar, hein, mano? Da humildade desse meu irmão, que a renda me deu. E eu só tenho que agradecer, porque muitos caras que são teus fãs, tenho certeza que hoje estão dizendo, ah, mas o Murilo não falou que ia estar no Rio Grande do Sul. Mas a correria eu sei que é muita. Eu sei que vocês estão a mil pelo salão. Então, só o fato de ter a humildade vir aqui e fazer esse material com a gente aí e poder dizer, ó, cara, a gente é teu fã. Tenho certeza que eu tô aqui representando muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil em relação ao teu trabalho. E aqui a gente, tu tá, chegou ontem, né, tu vai levar, né, o... Olha que da hora, é Caco Coi. Caco Coi. Aqui tudo tem, é o Fusca Caco, é o Fuscaco, então tudo tem. Que é o seu carro, né, o Coi. E esse aqui é o projeto, se algum dia alguém quiser saber, esse aqui foi o ônibus consultório, um hospital que nós construímos, aqui é a réplica dele, tem um consultório de criança e um de adulto pra atender quem precisa nas comunidades carentes. E aí vocês fizeram a miniatura também, aqui as redes sociais, Cia do Caco. Tá, mas, cara, eu tô sem palavras, né, eu não tô ganhando nada pra fazer esse vídeo, muito pelo contrário, eu ganhei amizade, amizade por estar aqui. Olha que os caras, os caras levantaram o caminhão traseiro. Cara, eu tô gravando e cada vez aparece mais coisa, cara. Agora vem cá, ô Caco, sério, a galera vai querer participar desse projeto também, que eu tenho certeza. Se alguém quiser comprar o Diorama, qual que é o esquema? É só entrar em contato com a gente aí no WhatsApp da Cia do Caco, é 991-17-2048. A gente vai pôr tudo na descrição aqui pra vocês. Gente, se você quiser ajudar o projeto, se você quiser aumentar a sua coleção, entre em contato com esses caras. É tipo um pedido mesmo, por causa que você vai ter um negócio na sua coleção e você vai estar ajudando muitas crianças. Projeto, projeto. As crianças. E, cara, olha isso aqui, cara. Murilo, a gente tá falando sobre os projetos e tal, mas eu acho que agora pra gente finalizar o vídeo, eu vou botar imagens reais deles entregando, pra vocês verem que... É verdade, boa, 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 boa. Porque os caras, bicho, esses caras aqui, eles me pegaram no fio da curva, né? Ontem eles fizeram um evento aqui, que, meu, muito obrigado pela recepção. Nossa, merece. Porque foi demais, assim. Comes e bebes, bebida, tudo. Foi tudo por conta aqui do nosso camarada, né? E os caras, eles prepararam um vídeo pra me entregar esse Diorama. Esse Diorama eu já tinha visto ontem, né? Cara, a primeira coisa que eu fiz foi mandar foto pra minha esposa, né? Porque eles me entregaram esse vídeo, esse Diorama ontem, fizeram uma apresentação, cara, e foi um espetáculo. Foi muito top. Então, cara, obrigado novamente por me receber aqui na sua oficina, em Porto Alegre, né? Na sua cidade, em Canoa. O Maicon tá bravo, é Canoas, não é Porto Alegre, é Canoas, né? E eu tenho certeza que vocês vão receber contatos de pessoas que vão querer os Dioramas. E eu vou continuar vendo os Dioramas, porque olha a parede aqui do Diorama. O Alex é tímido, né, Alex? Ei, Alex, velho. Olha isso aqui, cara. Os caras são muito bons. Deixa eu ver a adega aqui, peraí. Os caras são artistas, cara. Ai, ai, ai. Os caras são artistas. Olha isso aqui. Olha os bancos. Os virabrequinho. 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 Pra onde a gente vai, a gente é bem recebido e com coisas espetaculares acontecendo. Até pra Portugal, né, Maicão? Maicão chorou várias vezes lá em Portugal. Maicão não conta em chorar, porque qualquer coisa eles choram, né? Mas, enfim. Cara, é o colecionismo, né? O colecionismo quer ver o Cacão, quer ver eu, quer ver o editor. Se as filhas permitirem, quer ver o Alex. Nos próximos dias, só um da iCast. Vamos estar todo mundo junto lá no Hotel Transamérica. E é isso, cara. Você é um artista. Parabéns. Valeu, gente. Gratidão. Valeu. Dá tchau aí, Alex. Dá tchau aí, Maicão. Tamo junto. Até amanhã às 8h15 da noite, galera. Fica a fazer mais aí. Ah, é. Continua vendo os... Os... Os dioramas. Valeu. Tchau. 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 Tchau.